Música Aô meu povo, como é que você está? Beleza? Galerinha, para quem está vindo pela primeira vez em nosso canal, seja muito bem-vindo Espero que vocês gostem dos nossos conteúdos Para quem já é inscrito nosso, está retornando aí Muito obrigado galera, você está acompanhando Seja bem-vindo novamente Como eu falo em todos os vídeos São vocês que nos motivam a estar produzindo esse conteúdo para vocês E a gente está produzindo conteúdo para vocês semanalmente Então é isso aí galera, hoje a gente está aqui para mais um vídeo Estamos aqui bem no finalzinho da tarde, dia corrido Mas vim aqui ainda para estar produzindo esse vídeo para vocês É um vídeo simples aí galera, pedido de um inscrito nosso aí, o Paulo Ele pediu para a gente estar gravando sobre a poda da jabuticabeira Aí, o que eu resolvi fazer galera? Eu vou fazer dois vídeos sobre a poda da jabuticabeira aí Dependendo aí eu faço até três Porque é o seguinte Eu poderia estar vindo aqui hoje para estar fazendo a poda de produção Só que o que eu resolvi fazer? Para ficar mais completo aí dentro do nosso canal aí Eu vou fazer um sobre a poda de formação Como vocês estão podendo ver aí galera Isso é um pé de jabuticaba pequeno, novo Então ele está em formação ainda, por isso que a gente fala poda de formação galera Ele vai estar formando a copa, formando os galhos aí Então eu resolvi estar vindo aqui hoje para estar fazendo esse vídeo para vocês Um vídeo sobre poda de formação aí E mais adiante aí eu vou estar fazendo um vídeo sobre poda de produção, de frutificação Então eu vou em um pé que já está produzindo E vou estar fazendo outro vídeo para vocês mostrando isso Galera, a poda é muito importante nas frutíferas aí Porque é igual esse que eu vou fazer aqui hoje mesmo Eu vou estar fazendo a poda de formação e já fazendo uma limpeza galera O que seria a poda de limpeza aí? Poda de limpeza é você retirar os galhos mais finos aí Que não produzem, no caso de um pé que já está produzindo No caso desse daqui, são aqueles galhos secos Alguns galhos aí que não tem futuro, podemos dizer assim Então aí a pedido do nosso inscrito Paulo, como eu já disse Eu estou vindo aqui hoje, vou estar gravando esse vídeo para vocês Então para quem não viu o nosso último vídeo Eu vou estar deixando o card superior aqui para vocês galera Então vocês cliquem aí, entram aí Eu passei algumas dicas sobre ela aí Mostrei um pouco dela aí, como que ela funciona, beleza? Então vamos lá galera Então aqui é o seguinte, como eu falei para vocês Vocês observam, vocês chegam aí na planta Então dá para ver aqui galera Que tem uns galhos bem pequenos aqui ó Que brotou da parte de baixo dela Que ali, elimina galera Então eu vou pausar o vídeo Vou lá eliminar eles para vocês começarem a ver a diferença Aí aqui eu vou eliminar esses daqui E vou vir podando até aqui para vocês verem galera A diferença, beleza? Vou dar uma pausadinha e já volto com ela podada Então aí ó galera, voltei Já fiz a poda ali na parte de baixo dela, está vendo? Isso chama poda de formação galera Porque está vendo a distância lá que eu cortei E não deixei galhos para baixo Ela vai estar formando o tronco galera Quem tem costume com jabuticabeira aí Sabe que ela, os frutos dela Ela vem aí no caule né galera Então os galhos finos aí Não tem muita importância para a gente Então como eu estou fazendo a poda de formação dessa planta Está vendo lá que eu deixei O tronco principal e esse galho grosso aqui galera O que a gente vai fazer? A gente vai buscar sempre estar deixando os galhos Que estão abrindo para fora Por que galera? A jabuticabeira necessita de sol no seu caule galera Quanto mais sol, maiores serão as frutas Mais doces serão as frutas Porque o sol é muito importante na jabuticabeira galera Então dá para ver que eu deixei esse galho grosso aqui Já deixei um galho aqui Que ele vai estar abrindo essa copa dela galera Sempre os galhos mais abertos Entendeu galera? Então outra dica aí para vocês Procurar deixar os galhos que estão abrindo Porque ele não vai tampar o miolo da planta Que o caule da planta Porque o sol vai bater e vai entrar nessa planta Se a gente deixar os galhos aqui E podar esses galhos laterais todos aqui O que vai acontecer? A planta vai ficar fechada Não tem luminosidade É uma planta que vai produzir pouco Produzir frutos pequenos E frutos não tão doces Que quando a gente Imagina jabuticaba, laranja A gente quer frutas doces Frutas saborosas né galera Então agora eu vou voltar lá galera Agora eu vou deixar o vídeo rodando aí Eu não vou estar comentando muito E eu vou deixar algum toque aí para vocês galera Mas o mais importante aí na jabuticabeira é isso Procurar tá abrindo A parte central da planta Para estar entrando sol Deixando sempre os galhos que estão procurando aí As bordas né Que a gente fala Os galhos mais abertos Beleza galera? Então aqui ó Continuando aqui galera Então galera Quando você estiver fazendo a poda Sempre procurar tá afastando um pouco Poda um pouco Afasta da planta Essa planta aqui é pequena Então não tem necessidade de você ficar muito longe Afasta em uns 2, 3 metros Observa Vê o galho que você quer podar Então galera Sempre esses galhos finos aqui ó Você poda Tá abrindo a parte central da planta Lembra que eu falei? Que na poda o jabuticabeira vai procurar abrir a parte central dela Então é isso aqui ó Tá tirando esses galhos finos aqui ó O sol tá entrando galera Então eu tô formando a copa dessa planta aqui Galho que tá indo pra parte central Poda Então aqui ó Galho indo pra parte central Poda Aí você vai falar Diego mas você não tá podando muito essa planta né Tá ficando uma planta Muito Pelada né Muito descoberta Não galera A intenção nossa é essa Abrir essa planta Porque ela necessita de tá pegando sol aí E como essa aqui é a poda de formação galera A gente vai tá buscando aí Tá tirando esses galhos secos Tá vendo? Tem bastante galho seco aqui ó Esses galhos secos aqui ó galera A gente poda ele ó Abrir o miolo da planta Abrir o Aqui ó Galho puxando pro centro Galera sempre procurar Tá cortando rente Se você tiver uma tesoura de poda aí boa Quanto mais rente você cortar aí Melhor é Que vai ocorrer uma cicatrização melhor E não vai faltar futuras brotações aí galera Então ó Abrindo aqui Entendeu galera? Aí pra vocês verem ó Abre a parte central da planta Aqui ó Ela necessita pegar sol nessa parte aqui ó galera Então tá vendo? Isso aqui que eu costumo falar Você tem que judiar da jovem de cabelo Quanto mais você judia Melhor vai ser a resposta dela pra você Ah Diego Mas judiar muito dela não vai atrapalhar? Não galera Aqui como eu falei pra vocês Tanto na poda de formação Quanto na poda de flutificação Você vai buscar tá abrindo a parte central dessa planta Galhos que tão Aqui ó Um galho puxando pro centro aqui ó Tá vendo aqui que ele tá vindo puxando pro centro? Ó Ó pra vocês verem O pó dele ó a diferença que vai dar Tá vendo? Abriu o centro da planta Aqui ó galera Não precisa ter muita dó da planta não Como eu falei pra vocês Mas sempre poda Dá uma afastada aí Observa Observa o galho que você quer podar aí Se você quiser pode rodear a planta Observa bem os ângulos aí E pode fazer a poda aí E pode fazer a poda aí galera Não tem muito segredo Afastou Observou É você podar aí Pra tá fazendo a formação dessa planta Aqui ó Tem bastante galho fino Principalmente quando ela tá nessa idade aqui galera Quando ela tá pequena ainda Ela tem bastante galho fino Então não precisa ter medo Pode podar tranquilo esses galhos Aqui ó Galho puxando pra dentro Você tira ele Galhinho fino aqui Como eu já falei Beleza galera? Então é isso aí ó galera Tá vendo aqui ó Galho seco E como eu falei A gente tira Tá vendo a diferença que tá fazendo na planta? A gente tá abrindo ela Então aqui agora A tendência dela vai ser crescer Pra tá formando a copa Então por isso que a gente tira bastante galho dela agora Tá vendo aí? A gente tá abrindo o centro dessa planta aqui galera Tá vendo como ela tá ficando aí? Poucos galhos aí Os galhos como eu falei Que vão pro centro aí A gente poda Isso é muito importante na jabuticabeira Um alicate bem afiado aí Já aproveitando o gancho aí galera Que eu tô falando do alicate Da tesoura aqui Tá vendo como ela Poda bacana aí galera Galera esse alicate Pra quem não viu Eu postei um vídeo falando sobre ele E passando a indicação dele galera Um alicate que eu adquiri e gostei bastante dele Bem Bem tranquilo Tá trabalhando com ele Então é isso aí ó Finalizando aqui agora Ó galera Tá vendo a copa dele aqui Agora você vai tirar esses galhos fininhos aqui ó Tá puxando pro centro A gente vai tirando ele Aí galera Tem alguns galhos que nem precisa do alicate de pó Daquilo são bem fininhos É esse aqui mesmo ó Você tira ele na mão Não tem perigo Não estraga a planta Outro galho aqui puxando pro centro A gente poda ele Aqui outro aqui ó Então aqui agora a gente tá finalizando aí galera Então lembra da dica que eu passei aí Poda o jopo de cabeira Chegou Observou Afasta uns dois metros dele Observa bem o galho que você quer podar E você pode começar Lembra lá da outra dica Começando sempre da parte de baixo pra cima Você vai finalizar em cima Beleza galera Então aí ó Isso aqui é muito importante Porque Quando ela começar a floração Ela vai começar Da parte de baixo aqui Soltando a floração Sempre nos galhos mais grossos Galerinha Esses galhos finos Ela não costuma sortar a flor nos galhos finos Então essa aqui é a poda de formação É Aí é sempre bom manter essa poda Então aqui agora ela vai Formar bem a copa dela Aí quando ela estiver perto da frutificação Aí você faz aquela poda de frutificação Que é Tá abrindo o centro da planta Porque isso aqui ainda ela vai soltar broto Galera é uma planta jovem Então uma planta em desenvolvimento Em crescimento Ela não para de tá soltando brotação Galera Então ela sempre vai tá soltando alguma brotaçãozinha aí Então Ah galera Uma outra dica aí Sempre que for podar frutíferas aí Não somente a jabuticaba É A galera aí tem um Um costume de falar aí Que A gente vai podar ela nos meses Que não tem a letra R né Maio Junho Julho Agosto Então Quando é a poda de frutificação Eu gosto de tá fazendo ela em julho Agosto Agora começa a poda de formação aqui Eu tô fazendo ela agora Mês de junho né Finalizando junho aí Quase entrando julho Então vou deixar essa dica aí pra vocês Sempre tá fazendo a poda nesses meses Que eu falei aí No caso de frutíferas né Nos meses que não tem R É uma dica aí que É bastante falada aí Pra quem mexe com fruticultura né Tá fazendo a poda nos meses Que não tem R Mas eu costumo fazer sempre A partir de junho, julho Até agosto E eu costumo tá fazendo essa poda Beleza galera Então abrindo aqui mais o centro da planta aqui Aqui galera Praticamente finalizei a poda aqui Espero que vocês Aproveitem as dicas Que eu tô deixando aí no canal Galera Então é isso aí ó galera Uma poda feita aqui ó Poda terminada Fiz a limpeza aqui Poda de formação aqui ó Tranquila Tá vendo aí como que ficou A diferença Pra quem aí tá Tá vendo o vídeo aí galera Volta lá no começo E depois vem aqui Pra essa parte final do vídeo aqui Pra vocês verem a diferença Galera Então eu abri a planta Que agora vai ter incidência de sol Então isso é muito importante Na jabuticabeira Então é isso aí ó Finalizamos A parte de cima lá A gente não vai fazer poda galera Porque tá vendo que ela tem Bastante brotação Então não precisa Eu tô fazendo a poda aqui Pra ela soltar brotação embaixo Que se eu poda aqui Eu vou tá forçando ela A soltar brotos Na parte central O que eu não quero É que ela solte broto Na parte central Eu quero que ela cresça Esses galhos aqui Que eu deixei Tá vendo Olha a palma da minha mão Como que ficou lá ó Tá vendo Tem galhos ó Então Importante pra mim É sempre Esses galhos Que tão crescendo Pra lateral Tá vendo Que o centro da planta Ficou bastante limpo Esse aqui agora Ele vai procurar crescer Tá vendo Palma da mão Galhos abertos Tem galho aqui Tem galho aqui Tem galho aqui E aqui ó Galho aqui Tá vendo E tem galho arredoga Vou tá mostrando um pouco Pra vocês aí Pra vocês verem como ficou Eu vou tá procurando Tá andando arredondar A planta aqui galera Aí pra vocês verem Como ficou ó Ficou uma copa Bastante rodada Tá vendo Uma copa rodada aí ó O que a gente tá procurando É que essa planta Solte galhos Pra parte lateral Tá vendo Como ficou Olha aí pra vocês Ó galera Tá vendo aí galera Que vídeo O vídeo que eu procurei Tá fazendo pra vocês Hoje era isso aí galera Era um vídeo aí De poda de formação Deixa eu botar a beira A pedido do nosso inscrito aí Paulo Já deixando um abraço Pra ele aí galera E o nosso canal É isso aí galera Se vocês Tem alguma dúvida Tem alguma dica Que quer compartilhar Com a gente Tem algum pedido De vídeo aí galera Faça o pedido Se a gente tiver Se a gente tiver Dentro das nossas condições Olha lá Esse aqui é o segundo A pedido do nosso inscrito A gente vai estar fazendo Pra vocês Sempre procurando Tá deixando dicas E produzindo conteúdo Bacana galera Porque não adianta A gente vir aqui Produzir um vídeo De qualquer forma Sem muito conteúdo Que vai ficar Aquele vídeo vazio Só pra gente Tá lançando pra vocês A gente aqui do canal Sempre prioriza Conteúdo de qualidade Pra vocês galera Então é isso aí galera Que eu queria mostrar pra vocês Hoje era isso Bacana demais Ter vocês aqui Espero que vocês gostem Então já deixa Aquele like aí pra gente Comenta aí no vídeo Compartilha O link do canal Com os amigos Com a família Sempre indicando Nosso canal aí Que isso ajuda a gente demais Sempre tá nos motivando E eu tô gravando Mais vídeos pra vocês Beleza galera Então era isso Valeu